Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Estamos aqui com a diretora Carmen Lúcia da Escola Patrício para tratar de um assunto um pouco complicado devido a uma certa quantidade de ligações e mensagens que a nossa redação da Lagoa TV recebeu com pessoas perguntando E o técnico de contabilidade? E o magistério? Parece que não vai ter mais a partir desse ano. São cursos tradicionais da Escola Patrício e recorrentes perguntas. E nada mais justo que a gente vir diretamente com a diretora Carmen para saber sobre isso. Se é verdade ou se é um fake. Carmen, me diz uma coisa. Vai ter o curso de contabilidade, magistério e OP? Não. Nós acabamos... A escola acabou perdendo. Para este semestre, né, tanto o curso do magistério, AP e técnico. As turmas novas não serão abertas, tá? Então não haverá primeiro ano de ensino de magistério, nem de AP e nem de técnico em contabilidade. E... Você tinha... Você tinha mais ou menos um receio, mas você ligou há poucos minutos, né, para a coordenadoria, foi isso? E recebeu a informação. E aí eu recebi essa informação, né, porque nós recebemos essa informação no final de 2018, né, Nós não havíamos assumido ainda a nossa gestão e nós ficamos sabendo disso lá na coordenadoria. Mas nós perguntamos o que nós poderíamos fazer para tentar recuperar isso. E... Como o período de transição lá também, né, o pessoal, ah, nós vamos ligar para esse duque, nós vamos ver o que a gente pode fazer e tal. E eu creio que elas fizeram isso e hoje, então, eu recebi a informação de que para esse semestre realmente nós perdemos, tá? Nós temos agora pela frente uma longa caminhada para tentar recuperar isso, né, arrumar o regimento, preparar a documentação toda para que quando o edital abra, né, nós possamos novamente fazer o nosso credenciamento. Esse edital abriu no ano passado, né, em 2018, entre outubro e início de novembro, foi a informação que eu recebi da 12ª coordenadoria, e a escola Patrício não cumpriu os prazos do edital. Te passaram a informação que foi a única escola que não cumpriu? Sim, que foi a única escola, que todas as outras escolas cumpriram, né, os prazos, mas a escola Patrício acabou perdendo os prazos e, consequentemente, acabamos perdendo esses cursos tão importantes para os nossos alunos, para a nossa cidade. E a gente está realmente muito triste, porque nós recebemos ligações... A procura estava grande, né, a procura muito grande, a gente já tinha uma lista muito grande de alunos para a inscrição, tanto do técnico, quanto do AVEI e do Magistério, e a gente acabou perdendo e não vamos poder atender essa demanda neste momento. Eu acho que, num primeiro momento, né, a gente sabe que é bem chato, bem triste isso, mas a gente não vai ficar parada, a gente vai tentar buscar isso, tentar trazer isso novamente para a nossa cidade, e não vamos medir esforços para conseguir isso, com certeza. Lembrando que essa questão é semestral, né, Então, pode ser... Agora, vocês já estão entrando com tudo para, até julho, já possam voltar a ter aqui na escola Patrício esses cursos. Sim, amanhã mesmo a gente vai até a CRE, e elas já vão começar a nos falar todo o procedimento que a gente já tem que ter para que, quando o edital reabrir novamente, a gente possa fazer o nosso credenciamento. Com certeza, até o dia que sair o edital, a gente vai estar com toda essa documentação pronta para que a gente consiga esse credenciamento e trazer novamente esses cursos para essa escola. O que nós pedimos? Nós pedimos que todos aqueles interessados, tá, tanto no Magistério, no AP e no Técnico de Notabilidade, continuem fazendo as suas inscrições, assim como ele já vem fazendo, né. Isso também vai nos ajudar, né, a mostrar na coordenadoria ou no órgão que nós tivemos que ir, a importância que é esses cursos para essa cidade, né, o quanto que isso mexe com a vida das pessoas, né, com o trabalho, com a vida das famílias, enfim. E também, né, que eu não havia comentado, a própria carga horária dos professores que terá uma redução, terá uma redução porque são cursos, são três cursos que nós estamos perdendo nesse primeiro semestre, e nós vamos ter que reorganizar essa carga horária, né, mas que, lamentavelmente, haverá perda, sim, de carga horária, tá. Então, por isso, eu peço que continuem fazendo essas inscrições, pode ser feita por telefone, nome, pode dar só apenas o seu nome e o telefone, para que, tão logo a gente consiga esse recredenciamento, a gente possa estar entrando em contato com todos esses alunos e chamá-los para vir à escola, então, e com certeza fazer as suas matrículas para o segundo semestre, tá, porque a gente vai lutar muito para que isso aconteça. Música Música